E aí pessoal, o Bruno falando e olha só, tô aqui com o iPhone SE, chegou ontem aqui em casa, já testei ele por um dia, queria dar minhas primeiras impressões, falar um pouco sobre ele com vocês, já com o aparelho na mão pra dar justamente impressões. Eu peguei esse aparelho aqui diretamente do site da Apple, mas já tem em outros lugares, Fast Shop, Americanas e etc, os links estão aqui embaixo, mas calma, não vai lá, espera eu falar um pouquinho mais sobre ele, falar um pouco mais sobre os preços, porque isso é importante. Primeiro, vamos entender um pouco sobre o iPhone SE. Ele é basicamente um iPhone 6, 6S, 7 e 8. A Apple reutilizou aquele mesmo formato que a gente já conhece, que já apareceu milhares de vezes e que tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Por que a Apple manteve esse layout aqui? Quando a gente fala de um aparelho de entrada, provavelmente ele vai vender bastante ali na casa dos, sei lá, 20 milhões. É muito aparelho que a Apple vende por ter poucos modelos. Para isso, eles precisam fabricar de forma rápida 10, 20 milhões e as fábricas precisam estar aptas a fazer isso. Se você fica mudando muita coisa, você precisa mudar o fluxo da produção e outras coisas do tipo. Como a Apple não detém a produção, como a Samsung, que pode ficar fazendo suas alterações, mandando um monte de coisa e tudo mais, ela tem que se ater a menos modelos, a menos coisas, a menos mudanças e isso também é uma estratégia deles. Depois, temos o lance da marca. Todo mundo já conhece esse iPhone e já sabe o que quer, deseja um iPhone. Vamos ser bem sinceros. E terceiro é que funciona. Finalmente, a gente tem um celular pequeno e extremamente potente e eu acho que esse é o primeiro ponto que eu tenho que comentar. Vamos lá. No último ano, dentre os Androids, o único aparelho pequeno que sobrou foi o Galaxy S10e, que tinha o processador do ano. Super legal, já votei nele várias vezes como o melhor do ano, só que agora não sabemos como que isso ficará. A Apple lançou, então, durante a pandemia, num momento onde a gente está repensando nossos gastos, pensando se, putz, eu realmente preciso de um celular de mil dólares, oito mil reais e tudo mais, ela lançou lá fora, para você comprar junto com as operadoras, super barato, um celular de quatrocentos dólares. E olha, eu estou falando da estratégia dela lá de fora, porque aqui para o Brasil é diferente, é sem estratégia. Mas lá fora é uma estratégia muito boa, porque é um celular com preço de intermediário e processador de topo de linha. Vocês já ouviram isso? É tipo o Pocophone. Outro ponto importante é que lá fora eles têm tanto o iMessage quanto os serviços da Apple por esse preço de entrada. Esse modelo, ele é basicamente exatamente igual ao iPhone 8, ele vai substituir o iPhone 8, ele está super bonitinho, o acabamento traseiro dele lembra muito o iPhone XR, então ele está seguindo uma linha de iPhone XR na sua traseira, mas a câmera é a mesma. Essa câmera aqui, essa lente, é uma lente igualzinha da do 8, que é uma lente um pouco menor do que a que a gente encontra, tanto na XR como no 11. Até por conta disso, a gente chega numa mescla de qualidade de câmera. E eu vou começar a mostrar aí as imagens para vocês. A qualidade realmente é bem legal, porque a gente já está com o processador topo de linha, que é o A13, que é o mesmo que tem no 11, só que com um sensor mais antigo. Então você chega nesse meio do caminho, que é, ele vai muito bem durante o dia, ele funciona super bem também, um pouco ali quando começa a baixar a luz, mas em média para baixa luz, ele vai mal, onde o iPhone XR e o 11 começam a ir melhor, principalmente o 11 que tem o modo noturno. Até por ter esse sensor menor, ele não tem o modo noturno e isso incomoda bastante. O lance de ter um processador mais atualizado, quer dizer que ele é basicamente o celular mais potente do mercado na faixa dos 400 dólares, não quer dizer que ele é o mais potente na faixa dos 3.600 reais, que é o que ele custa aqui, porque a gente tem muito modelo Android trazendo preços mais interessantes por aqui. Mas isso quer dizer também que com o A13 potente, a bateria dele melhorou, mesmo que eles não tenham mexido nela perante o 8. Acho que quando a gente olha o iPhone SE comparando ele com o 8, ele só tem upgrade. Upgrade de desempenho, de câmera e de bateria, ponto. Então ele tem que ser um pouquinho mais caro do que o iPhone 8 ou ocupar o lugar dele no próximo ano, ali perto da faixa dos 2.500 reais. Então o iPhone 8 hoje em dia está 2.500, em alguns meses o iPhone SE deve chegar a 2.500 e o iPhone 8 descer ali para, sei lá, 2.200, quem sabe 2.000 reais e continuar esse ciclo de baixo de preço. Eu acho 2.500 reais muito caro no iPhone SE. Acho que é um problema, porque é um iPhone pequeno, é um celular que se a gente pegar um Galaxy A71, ele vai perder em vídeo e um pouco na câmera principal, mas em todo o resto ele vai muito melhor. O Galaxy A71 está muito legal. E quando você pega um S10e também, você vai ter alguns desempenhos até melhores, menos em Instagram e de novo em vídeo. Então aqui no Brasil, eu acho que é uma proposta um pouco complicada esse modelo, porque a bateria dele realmente faz de 4 a 5 horas de tela. Eu fui jogar um pouco ontem, ela está melhor do que antigamente, felizmente, porque o iPhone 8 até que ia um pouquinho embora mais rápido, mas ela ainda não é de topo de linha. Não é que nem os 4.500, 5.000 miliamperes que a gente anda vendo por aí no mundo Android. Eu acho que o Android está trazendo muita função e esse daqui vai ser provavelmente a câmera 4K de melhor qualidade, mais barata pelo preço. É até complicado falar isso, mas essa aqui é uma ótima câmera 4K, se você quiser começar um canal ou alguma coisa do tipo. Menos, de novo, em baixa luz. Uma coisa que o pessoal não vê é que o iPhone SE ele evoluiu em vários pontos que ficam um pouco escondidos quando comparado com a linha 6S e com a linha 7. Infelizmente, ele não tem a saída P2 de fone de ouvido, mas ele traz algumas outras características interessantes. Então, a atualização da tela dele é super rápida, você consegue jogar sem problema nele, apesar de ser muito pequeno, algo que me incomoda um pouco. Ele trouxe uma caixa de som também bem legalzinha, é basicamente a mesma do 8 e pelo tamanho dele até que é boa, mas os modelos maiores, como o 10R, como o 11 Pro Max, vão trazer até por conta da caixa de ressonância e do tamanho do driver que ele vai ter aqui, sons melhores. É som de celular, mas pelo menos é melhor. Quando você compara esse modelo aqui com o iPhone XR, você vai ver que o iPhone XR pode valer muito mais a pena em questão de preço por conta da bateria melhor e da tela maior. Em questão de câmeras, eles são basicamente os mesmos, de software o mesmo e o processador do XR pode ser um pouco mais antigo, mas esse daqui está capado para gastar menos bateria e para não esquentar tanto assim. Então, é um Bionic A13, mas é um pouquinho capado, tá? Então, vale esse comentário. Dessa forma, o XR consegue ser um pouco melhor em vários pontos, sendo que em outros ele é basicamente a mesma coisa. Eu acho que aqui no Brasil, até vou colocar na tela o artigo, o iPhone XR pode valer mais a pena porque ele está sendo fabricado por aqui, pelo que parece, por isso que eu estou colocando o artigo, e ele está conseguindo ter preços um pouco melhores. Apareceu, vazou, saiu no site da própria Apple, que estava indústria brasileira aqui também no iPhone SE. Então, acho que em algum momento, se eles trouxerem para fabricar aqui no Brasil a Foxconn, também parece que eles vão realmente trazer, talvez ele comece a ganhar mais em preço. Bem, para finalizar, o iPhone SE só vale a pena quando ele estiver com o preço abaixo do XR, porque o XR tem mais bateria e tem mais tela. O XR anda sendo feito no Brasil, pelo que mostra esse artigo, e talvez o SE venha a ser feito no Brasil. Então, vamos provavelmente ter uma queda de preço. Por isso, espere o SE baixar e sempre fique de olho se ele é mais barato do que o XR. Deixem seus comentários com dúvidas sobre o aparelho, porque a gente vai fazer os testes mais afim com a análise daqui algumas semanas. Então, vou começar a testar ele, já imprimiu uma capinha para mim e vou começar a usar agora. Espero que vocês tenham gostado dessas primeiras impressões, que tem ajudado vocês, esperem para comprar o SE para ele baixar de preço. E claro, eu espero vocês no próximo vídeo, porque sempre tem vídeo de guia de compra tecnologia saindo aqui no canal. Até mais, meus amigos, direto de casa e tchau!